Se recupera em casa o vira-lata Negão, que foi torturado por oito horas em Luiz Antônio, há cerca de duas semanas. Lembra desse cão? O cachorro sofreu cortes na parte superior da cabeça, aparentemente feitos com uma faca, né? O cãozinho foi agredido por um vizinho da dona dele. O rapaz chegou a ser preso, mas foi liberado em audiência de custódia, o que você vai ver nessa reportagem. O Negão parece traumatizado. Não sai mais de casa. A vida do cachorro mudou depois da agressão que ele sofreu. A violência foi por um único motivo. Vem um indivíduo e faz isso com o cachorro só porque fez xixi no portão. É imperdoável o que ele fez com o cachorro. Negão sofreu cortes na parte superior da cabeça, aparentemente feitos com uma faca. Ele também teve um ferimento grave no olho e várias lesões pelo corpo. Negão entrou na vida da família da Elisângela depois de muito sofrimento. O Negão já vinha de maus tratos antigamente, quando ele tinha um ano e meio. E aí um dia eu fiquei brava com o vizinho porque estava maltratando. Falei que eu ia chamar a Flor, que ele não podia fazer aquilo. Aí ele falou, você quer ficar com o cachorro, então você fica. E soltou o Negão e deixou para a rua. E eu vi que ele estava com fome cedo e comecei a colocar ele para dentro. Aí ele começou a ficar aqui no quintal, na verdade. Depois já foi lá para dentro. Agora ele fica lá com nós, lá para dentro. O cachorro tinha o hábito de andar na rua de casa. E foi num desses passeios que Negão foi capturado pelo vizinho agressor. Ele passou oito horas sendo torturado. Pelo que os vizinhos falaram, que ele ficou um tempo ali sofrendo maus tratos. E teve um momento que ele parou. Eu não sei se ele desmaiou, não sei. Mas aí depois voltou os maus tratos. Então foram horas seguidas. A Elisângela estava preocupada. E foi o cunhado dela, dono de uma oficina na rua, que encontrou o Negão. Eu tinha saído com meu marido para o médico, né? E quando a gente chegou, nesse dia, a gente almoçou. Aí meu marido foi deitar um pouquinho, porque ele estava com dores. E aí meu cunhado veio chamando a gente, porque ele veio, subiu a rua e caiu na frente da oficina do meu cunhado. E nesse dia, nessa hora, eu fiquei já desesperada. Falei para o meu marido que não era coisa de briga, e sim de facada. Eu falei, isso aqui é maus trato. Aí meu marido saiu procurando, se alguém tinha ouvido alguma coisa na rua. E foi então que a gente descobriu. Aí teve uma testemunha-chave, que tinha ouvido tudo o que tinha acontecido. A Elisângela avisou a Isabela e a Flor, que são protetoras de animais. Eu fui acionada pela tutora, já era em torno de umas 5 horas da tarde, que o cachorro dela tinha sofrido maus tratos. Aí, no momento, eu já liguei para o policial civil, que é o nosso parceiro Bruno, até agradeço o Bruno. E ele já estava numa ocorrência, ele pediu para a gente acionar a polícia militar. Aí eu liguei para a Flor, que também é a minha companheira da causa animal aqui em Luiz Antônio. E nós viemos já no local. A tutora também já tinha chamado veterinário. E a hora que o cidadão viu nós, ele já correu para a casa da mãe dele. Só que na hora que ele correu para a casa da mãe dele, os policiais já chegaram. Aí os policiais, o cabo Vinícius e o cabo Lucas, foram com nós até o local. E lá ele falou para nós que sim, que ele bateu no cachorro. E nós perguntamos o motivo, mas por que você fez isso com o cachorro? Na verdade, ele não bateu, ele espancou, ele torturou, né? Por que você fez isso no cachorro? Porque ele fez xixi no portão da minha casa. A gente fica revoltada. Porque é uma dó, a gente luta tanto. Lá na briga eu tenho 350 cachorros. A gente luta tanto, né, para quando chega machucado, doente, para salvar, para tentar curar. O agressor foi levado para a delegacia. O vizinho agressor foi autuado em flagrante pelo crime de maus tratos a animais. Mas foi solto no dia seguinte, numa audiência de custódia. Ele recebeu o direito de responder em liberdade. A decisão da justiça deixou a tutora e as protetoras indignadas. A gente está lutando por justiça até agora. E a gente não vai desistir porque a gente quer justiça. Eu só peço um apelo para as pessoas terem mais amor. Porque o que falta hoje no mundo é amor. E principalmente com os animais que são anjos nas nossas vidas. A gente gostaria que fosse feita justiça, né? Porque isso não se faz. O bichinho não é um cachorro agressivo. Mesmo que fosse agressivo, não deveria fazer isso. E eu, como protetora, gostaria que fosse feita justiça. Não só a multa, porque isso não vai trazer, né? Eu gostaria que ele ficasse preso. Não só eu, como todos. Tanto os tutores, como a Flor, como todas as pessoas que gostam de animais aqui. O delegado que está nesse caso, doutor Jorge Curi, se empenhou bastante nessa ocorrência. Inclusive, ele gravou um vídeo falando sobre esse caso. Nós autuamos em flagrante um cidadão que agrediu o cachorrinho. O cachorrinho, ele foi agredido, foi violentado. Nós autuamos de acordo com a lei 14.064 de 2020. Ele foi preso. Construímos um inquérito policial com várias fontes probatórias. Dentre elas, os laudos do veterinário, que concluiu pelas agressões físicas quanto ao animal. Esse tipo de lei hoje preconiza uma pena de reclusão de 2 a 5 anos. Além de uma multa, multa séria. E uma medida de proteção onde o indiciado não pode ter contato com animais. A Polícia Civil de Luiz Antônio desenvolveu essas investigações já aplicando a nova lei. Uma lei muito importante. E recomenda-se a qualquer cidadão que, caso tenha alguma notícia de maus tratos, comunique os órgãos institucionais, comunique a Polícia Civil de que alguém está maltratando. E serão tomadas as providências e as penas serão drásticas. É importante ressaltar que essa recente modificação legislativa trouxe esse aumento de pena, o que torna o crime grave. A Polícia Civil de Luiz Antônio terminou o inquérito policial já remetendo ao poder judiário para a segunda fase do Persecute Criminus. Agradecemos a todos e qualquer denúncia, comunique os órgãos institucionais. Esse é o doutor Jorge Cury. Excelente trabalho, viu doutor? Parabéns por se empenhar nesse caso e que sirva de exemplo para quem fizer maldade com os animais.